O nome da música é... Eu tô de boa! E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto só vê sorriso E dentro do meu peito só tem amor Perdeu uma chance que a vida lhe deu Cuspiu no prato que você comeu Agora vem de ser que mudou Chora e diz que tá arrependida Modesta parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você Quem tá de boa diz Eu tô de boa! Eu tô de boa! E vai passando de fininho que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa! Eu tô de boa! E vai passando de fininho que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa! Eu tô de boa! E vai passando de fininho Transcava e talibê Eu cuspiu no prato que você comeu Agora vem de ser que mudou Chora e diz que tá arrependida Modesta parte, joga a mãozinha pra cima Alguém curou! Segura a EmGet Segura a Em microfone Eu estou de boa! Eu tô de boa E vai passando de fili que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa E vai passando de fili que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Vai passando de fili E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô